Gente, caiu a live aqui, então vamos continuar com as previsões, tá certo? Então, a segunda previsão que eu estava falando, né, pra vocês é um dinheiro sendo desviado em Brasília, mas me parece que tem a ver com algo relacionado à saúde, um dinheiro em Brasília sendo desviado, tá gente? Gente, aqui me mostra uma banda, não, peraí, é uma banda ou, ó, os pássaros pra mim representam uma dupla, né, ou uma banda, sofrendo um grave acidente, e olha, eu vou dizer pra vocês que eu já tinha visto esse acidente, eles estão indo em um encontro ou em alguma coisa e acabam indo, sendo hospitalizado, a carta da torre. Só que assim, ó, aqui me mostra a carta da raposa, ou foi sabotagem, ou a pessoa que bate nesse veículo é uma mulher, pela carta da raposa. Vamos ver aqui, a carta do navio, a carta do homem, a carta do urso. Alemanha e Rússia entram em conflito com um país, tá? A carta pra mim, do buquê de flor, sempre representou a Alemanha pra mim. Ou, tá, entro em conflito entre eles, ou contra algum país, trazendo dificuldades, tá? Gente, como eu já falei pra vocês, tá? Como eu já falei pra vocês, vai vir e nós novamente, novamente teremos que usar máscara. Vamos ter que ficar isolados, vamos ter que usar máscara. Infelizmente, é o que me mostra aqui, tá? Vamos ver aqui, revisões para o Brasil e para o mundo, a carta da estrela, a carta... Olha, gente, o que que eu vejo, sinceramente, aqui pra vocês... A morte, infelizmente, de um cantor. Não posso falar qual é esse cantor, porque se eu falar, vão dizer que eu tô, sei lá o que fazendo. E é como se fosse o desígnio dele, tá? Então, oremos por este cantor, ele pode vir a desencarnar. E isso é muito sofrido, isso é muito triste, porque parece que foi uma simples coisa, parece que vai ser uma simples coisa, mas não é. Aqui me mostra também a história de um homem virando notícia, notícia não, desculpa, um livro ou um documentário. E vai ser muito legal, vai ajudar muitas pessoas. Eu até imagino de quem seja essa história, tá? Me passa na cabeça. E vai ser muito legal, porque essa história, ela vai ajudar outras pessoas também. Tanto que o sol sai do lado do homem. Ele vai motivar... Vai motivar outras pessoas a superar obstáculos. Pode virar um documentário ou um filme, tá? Aqui me mostra uma rede de lanches, tá? Sendo alvo de alguma coisa muito grave. Uma rede de lanches ou de uma... Tipo, uma coisa muito famosa que tem a ver com lanches ou comida. Vai ser alvo de polêmica. Tá? Aqui me mostra, novamente, um casal que... Esse casal, eles são muito bem vistos na mídia. Muito bem vistos na mídia. Portanto, vem uma jovem também aí, falando que é amante dessa pessoa. E aí... Vai virar uma confusão. Mas não é nenhuma dessas histórias que tá fluindo agora. Presta atenção. É outra história. Olha, gente. Eu fico bem feliz de ver aqui, sabe o quê? Muitos jovens, muito inteligentes, conquistando prêmios fora do Brasil. Tá? Aqui me mostra que os jovens, muito empresários, principalmente as mulheres... Assim, ó... Conquistando muitos prêmios, olha aqui, fora do Brasil. E isso é muito bom. Quer dizer que os jovens, de certa forma, eles estão se espertando, né? Eles estão se espertando. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, que é o seguinte, tá? Não sei como que eu vou falar, peraí. Deixa eu só confirmar aqui como espiritual. Cigana, me mostra essa revelação que vocês estão me mostrando. Gente, eu vi uma situação... Só deixa eu pensar como é que eu vou falar, gente. Uma situação aonde vai ter mais de... Eu digo assim, porque eu não consigo ver exatos números. Mas... Mais de uns 50 mil mortos. Eu vi mais, mas vamos falar assim pra diminuir. Só que a tragédia, gente... Me parece que é com água. E olha, eu vou ser sincera com vocês. Eu não consigo ver... Que é no estrangeiro. Não. Pode ser que eu esteja muito enganada e que dessa vez eu me enganei. Mas eu não me parece que as pessoas são estrangeiras. É com água, gente. Eu não sei se é tsunami, se é... Não sei o que que é. Eu vejo isso. E quando eu vejo isso, assim, ó... O espiritual pede pra mim pedir oração. Ele pede assim, oração. Oração, oração, oração. É como se as pessoas, inclusive, estivessem sentindo que isso vai vir. Então, cuidado. Por favor, muito cuidado. Rezar, buscar a Deus. Sobre todas as coisas. É uma coisa de... O espiritual fala assim, ó... De algo diferente. O espiritual também me fala que com o passar dos meses, dos dias, as pessoas vão começar a sonhar com coisas proféticas. E elas vão sentir que tem algo que não está certo. Gente, quando eu fecho os meus olhos, eu vejo cada... Oi, Evanilde e Viana. Tudo bem, Deus? Um beijo no teu coração. Eu vejo cada coisa assim, ó... É... Muitas pessoas, inclusive, têm sonhado com isso. Então, o que que eu peço pra vocês? Que se cuidem. Que rezem. Porque a gente não tem outra opção, né, gente? A não ser rezar e orar. Eu vejo alguma coisa relacionada ao Berlândia. Também virando a notícia. E trazendo um certo apavoramento para o povo. Então, oremos, tá bom? Oi, Max. Tudo bem? Um beijo no teu coração. Oi, Rita. Oi, Ana Carla. Oi, Elisa. Tudo bem? Gente, seriam essas as previsões, tá? É... Vou comer, vou descansar, tomar meu banho. Quero que antes de dormir vocês rezem. Vocês busquem a Deus sobre todas as coisas. E não fiquem duvidando do espiritual, sabe, gente? Vocês apenas rezem. Não custa nada rezar e também não vou... E também não vai mudar a vida de vocês. Não vai prejudicar. A oração, bem pelo contrário. Ela só acrescenta a nossa fé. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e bom descanso. Não se esqueçam, né? Oi, tarólogo Evandro. Tudo bem? Não se esqueçam que se você comprar a meditação hoje, até amanhã às 10 horas, você vai estar concorrendo a 5 gloss. Assim, maravilhoso. Que eu amo. Que eu passo milhões de vezes no dia. Que eu adoro. Eu sou apaixonada principalmente por esse aqui de pêssego. Amo de paixão. Beijão e até mais. Amo de paixão. 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 Obrigado.